Quem colocou o pior adjetivo em outra pessoa até o presente momento do jogo foi a Dona Geni, né, que chamou o Breno de abusador. Então, pra mim, a Dona Geni, a primeira zona é que as pessoas esquecem, as pessoas tratam, ah, e falou, é o jeito dela, né, é o jeito caipira dela. Pra mim, quem fala isso, abusador, assediador, esvazia a pauta e coloca uma palavra tão forte que as pessoas estão perdendo até a noção do peso do que é ser um abusador, um assediador, e estão usando isso em vários realities, a gente viu a Alane no reality passado fazer a mesma coisa, eu acho que essas pessoas têm que ser eliminadas o quanto antes justamente pra perderem aí esse hábito, né, de esvaziar pautas tão importantes, tão sensíveis, né, a troco de nada, a troco da mente ali dela, do joguinho fraco, pobre, sem repertório que ela vem apresentando. Estão dizendo ali, ó, o Rambo é lindo e gostoso, a Yasmin, a Maria Lanceroto, o Geni passa do ponto no respeito com os outros sob esse argumento de ser alguém simples, é lamentável, concordo perfeitamente com você, ô Maria, esse negócio de, ah, é uma pessoa humilde, né, uma pessoa simples, e por isso dá direito dela colocar ali a Lisiane, qual o adjetivo que ela usou com a Lisiane, do galinheiro, né, chamando a Lisiane de galinha, né, a conversa não chegou no galinheiro, chama o Breno de assediador, de abusador, diz ali poucas e boas pra quem quiser, sob essa justificativa de ser do interior, de ser uma pessoa simples, né, de ser uma pessoa que não sabe lidar bem com as palavras, o caramba, a gente sabe que não é assim que funciona, né, realmente. Tem enquete as últimas aí? Solta aí pra gente ver se teve alguma alteração, meu querido amigo Leozinho, põe pra gente aí as enquetes pra gente, né, ter o recorte final, estamos chegando, ó, pau de galinheiro, tá chamando a Fernanda Brugnara, Elizabeth, boa noite Bruno, não gosto da dona Geni, totalmente desnecessária, não sabe nem argumentar no jogo, concordo plenamente com você, a Marisabel, a dona Gê Tavares, Tata que não é Emichede, ela não chamou de abusador, chamou, chamou porque eu vi, chamou porque eu vi, ninguém me contou não, chamou de abusador sim, ô Tata, você tem que rever aí os capítulos anteriores, chamou de abusador sim, eu vi, eu assisti, eu tava vendo, o Renato, Bruno, o poema que o Rambo ia recitar é lindo, pena que ele não conseguiu terminar, não, mas não tinha nada a ver, né, Renatão, tinha nada a ver, podia até ser o poema mais lindo do mundo, não tinha a ver, não tinha sentido aquela história. Ó, média ponderada, hein, Votalhada pegando sites, Twitter, YouTube, gente, o Votalhada é o único site que tá dando vitória do Delbu pra cima do Guipa, com margem apertada, obviamente, dentro da margem de erro, essa é de agora que horas? 6 e meia, gente, será que o Votalhada vai errar de novo? O meu querido amigo lá, o Luiz do Votalhada, né, que já participou aqui do Link Podcast, que é um cara que tem credibilidade, poxa vida, se errar de novo começa a complicar o negócio aí, hein, se errar de novo começa a complicar, porque, né, 4 erros seguidos, gente, o que que tá acontecendo, né, tem que mudar aí o método da pesquisa, sei lá, vamos ver, eu acho que realmente vai errar, eu não acho que o Guipa vai sair, né, eu não acho que o Guipa vai sair pro Delbu, mas temos aí a parcial atualizada, ó, a última enquete, 18 e 30, 29,3% pro Delbu, 31,83% pro Guipa e 39,14% pro Haddad, num total aí de 217 mil 569 pessoas votantes, eu não sei o que que representa esses 217 mil, se é uma margem pequena, se dá pra ter uma profundidade muito boa do que pode acontecer, esse recorte, se ele é preciso, porque eu não tenho ideia de quantas pessoas votam, eu sei que são muito mais do que 217 mil, mas às vezes um recorte bacana já dá ali o tom do que deve acontecer, deve, né, mas acho que 217 mil, acho que ainda é pouco, perto da quantidade gigantesca de votos, né, que o Brasil exerce toda a votação, toda zona de risco. Que vídeo mais que tem pra gente soltar aqui? Põe pra gente então, ô Leozinho, pra quem tá chegando agora, para o momento em que o Breno vence a prova da virada, que foi fator determinante aí, né, você que tá chegando agora com audiência cíclica, Breno se livra da prova da virada e coloca o Haddad, a gente vai colocar esses vídeos agora pra todos vocês, mandando um beijo aqui pra Karina Silva, nem é, não é o Luiz que tá errando, tálamo, não é o Luiz que tá errando, ela tá dizendo que tem carelada, não tem carelada, Karina, as votações são todas auditadas, né, você acha que o negócio não pode ser amador assim, as pessoas falam sem saber como é que funcionam as dinâmicas de votação, tem auditoria, tem empresa séria, responsável, né, se tem algum participante que se sente prejudicado, ele pode solicitar via auditoria, ver se realmente não houve nenhuma manipulação e tal, se algum, se nenhum participante em 15 anos, 16 anos de realities dessa maneira de confinamento aqui dentro da Record, houve nenhuma contestação que não seja especulação, né, porque rede social fala o que quer, rede social xinga, fala, aponta, acusa, não tem prova, nada, não teve um participante que solicitou uma auditoria ou pode até ter solicitado, não tenho conhecimento disso, mas não teve um participante até hoje que se sentiu prejudicado pelo resultado de uma votação, que solicitou uma auditoria, porque tem esse direito, tem esse direito, e a auditoria não veio e mostrou que realmente havia fraude e aí acaba com o programa, porque mostra, não tem, gente, isso aí é especulação, isso aí é boca pra fora, quando não dá o resultado que as pessoas querem, as pessoas falam encarelada, mas não é, tem auditoria, tem empresa séria, não é assim, se fosse fácil assim, meu Deus do céu, né, vamos ver então esses momentos aí da vitória do Breno. Uma, que valem duas. Duas, que valem quatro. Três, que valem seis. Quatro, que valem oito. Cinco. Cinco, que valem dez pontos. Seis. Seis, que valem doze pontos. Sete. Sete, que valem quatorze. Oito. Oito, que valem dezesseis. Nove. Nove, que valem dezoito. Dez. Dez, que valem vinte. Onze. Onze, que valem vinte e dois, é isso? Vinte e dois. Sou ruim em matemática. Vinte e quatro. E doze, que valem vinte e quatro pontos. Breno. Tomara que seja menos. Agora, resta torcer. A partir de agora, o público de casa também já sabe. A gente já está mostrando os pontos de cada um de vocês. Ok. Eu não vou me alongar, nem vou deixar vocês nesse sofrimento roendo as unhas aí. Tá demais. Com vinte e quatro pontos, quem se livrou da zona de risco foi você, Breno! Parabéns, Breno! Obrigado! Obrigado, meu Deus! Guipa, dê algum. Agora, para seguir no jogo, vocês só dependem do voto do público. Muito obrigada pela dedicação em mais uma prova. Podem voltar para a mansão. Yeah! Goal! 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 Breno! Você venceu a prova e para virar o jogo, precisa falar. Quem vai para a zona de risco no seu lugar? Só lembrando que o Rideu e o Caio estão imunes. Quem você escolhe? Raquel, visando a minha estratégia, hoje vai o Haddad. Haddad! Escolha feita. Pode entregar o seu colar para o Haddad. Ajusta aí seu microfone. É isso, pessoal. Mais uma zona de risco oficialmente formada. Delbu, Guipa e Haddad. Bora! Então, a DRB está dizendo que o povo tem memória curta, que o Fernando ainda está no jogo. É verdade, né? O pessoal já esqueceu e me espanta ver mulheres defendendo o Fernando, o que eu acho, assim, o cúmulo do absurdo. Agora, gente...